Atenção! O jogo que a gente vai jogar hoje é um jogo muito bizarro Handle With Care ou Handle With Care Dependendo se você gosta de falar em português ou abrasileirado ou não Rafael, você já ouviu falar nesse jogo, cara? Ah, nunca ouvi falar, cara, mas eu tô curioso Você tá curioso? Você se identificou com esse rapaz aqui? Achei legal o bigodinho dele, cara Meio hipster, assim, meio agente, né, cara? Não consigo mexer ele, droga, mas ele é muito, muito maneiro Ei, fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico E hoje, hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo muito estranho Muito bizarro que tá rolando na internet Chamado Handle With Care Que é manusei com cuidado O que significa isso? Eu não sei, na verdade, eu simplesmente não sei Mas é um jogo que tá muito popular aí na internet Por ser bizarro, por ser estranho E a gente vai descobrir ele agora, pela primeira vez Deixa eu colocar meu fone aqui Start Game! Que incrível oportunidade para você! Agora você é um estagiário no museu Pela primeira vez na história, nós conseguimos Dois das maiores relíquias do mundo Em apenas uma sala E a gente tem que cuidar dessas relíquias Olha, se algo acontecer, pessoal, não é culpa do estagiário O estagiário nem é pago Pra deixar essas coisas a salvo Então é culpa exatamente do diretor do museu E eu quero que ele se dane Meu Deus! Eu sou esse homem Ok, eu sou esse homem E eu tenho... Ai, meu Deus! O que que tá acontecendo? Eu não queria ter pego isso Devolve, 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 devolve Ai, 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 ai O que que eu tô fazendo, cara? Meu Deus! Caraca! Onde é que eu tenho que colocar isso? Ai, que susto, que susto Coloca de volta, rapaz Ah! O que eu tenho que fazer? Ai, meu Deus do céu Eu vou... Eu quero derrubar, então Que jogo estranho, velho Eu não tô entendendo Eu tô com um vaso aqui Eu tenho que colocar ele aonde? Meu Deus do céu Que... Ai! Ih! Olha o prejuízo Olha o prejuízo Que nervoso, meu Que nervoso Vamos derrubar tudo, então Ha, ha, ha Aí, ah, ha, ha Toma essa, seu museu Maldito museu Vocês ficam roubando coisa dos povos antigos E querendo lucrar em cima Tem que mais é que quebrar tudo mesmo Ele tá devendo 1.950 dólares Só isso? 2.300 dólares 2.200? Eu consigo mais 2.700? Sim Vamos ver, vamos tentar quebrar isso aqui Eu vou deixar ele parado Ah, ele não cai, ele não quebra Eu quero quebrar esse aí, cara Parece ser o mais raro Quero quebrar tudo Caraca, avacalhei o museu, cara Olha, eu confesso Eu não tô muito orgulhoso não do que eu fiz Por mais que eu estivesse me divertindo, quebrando tudo Não era isso que eu queria pra minha vida hoje não Opa, quebrei mais um Ah, é lá que eu tenho que colocar E que tal se eu simplesmente fizer isso? Ahhhh Acho que alguém vai ser demitido hoje Cara, eu posso ser demitido, eu não me importo, eu não ganho nada pra isso mesmo Eu sou apenas um estagiário com bigode Eu tô quebrando todo o museu, meu Vamos recitar Vamos jogar sério agora Ok, eu tenho que levar esse aqui Beleza, esse aqui é lá Ok, vamos lá, vamos lá Sem quebrar nada Vamos lá, vambora Tudo isso aqui cai Cuidado, cuidado Jeremias Jeremias é o nome dele, viu Rafael Jeremias, cuidado Jeremias Não Tem que levar aqui, beleza Vamos levar aqui Meu Deus Com muito cuidado, cara Ai Isso, 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 isso Só mais um pouquinho, Jeremias Olha aí, Jeremias Esse Jeremias sabe tudo, cara Jeremias sabe tudo Não quebrou nada Parabéns, Jeremias Não Tava tão bem Tava tão bem Ele é desastrado Ele conseguiu quebrar sem nenhum vaso na mão Jeremias foi desastrado, meu O chefe sabe disso, meu O diretor sabe assim Nossa, mas deixamos Jeremias sem querer sozinho Agora vai dar problema E vai Caraca, como é que não tem ninguém supervisionando esse homem? Esse homem é uma máquina de destruir vasos Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus Não Caraca, eu dei só um chutinho Só um chutinho no vaso Esse jogo é difícil Ai, não Jeremias, seu burro Não tem problema O que eu ganhei foi mais do que o prejuízo que eu dei Então A gente tá saindo no lucro Quem não tá saindo no lucro É a história Apenas a história A história tá sendo destruída nesse momento Nem ligo Vamos lá, Jeremias Caraca, caraca Um vaso completamente romano Aqui, ó, um vaso de Hércules Olha ali, tinha um Darth Vader ali, você viu? Tinha um Darth Vader e um Yoda Vamos lá, Jeremias, tá fácil, cara Tá fácil Sobe a escada, rapaz Se frescura Que jogo estranhamente divertido Não sei porque eu tô me divertindo tanto com uma besteira dessas É que a gente pensa A gente consegue se identificar, né? Com o museu e tudo Ai, ai, ai Já era Já era Já era Ai, meu Deus, Jeremias conseguiu Acabou o jogo Acabou o jogo Acho que acabou o jogo Esse é o jogo, pessoal Vamos de novo, Jeremias Dessa vez eu vou dar uma pequena avacalhada Uma breve avacalhada Será que eu consigo sair do museu? Olha como ele anda, ele anda todo malandro, ó Bem fininha a perna, né? Quer saber? É assim, ó, aqui, ó That's how I roll Eu quebro tudo Ah, eu acho que se eu quebrar tudo no museu Vai acontecer um final diferente Então é isso que eu quero agora Vamos quebrar tudo Esse pilar aqui, ó Quebradinho Jarro Estourei o jarro Quebrou o pilar Quebra tudo Rafael, esse aqui é um dia em que o Jeremias acordou Ih, olha o tamanho Caraca, esse aqui foi caro Esse aqui foi um daqueles dias que o Jeremias acordou assim, ó Quer saber? Eu vou explodir tudo Eu acordei estressado Eu vou explodir tudo Quem é que nunca acordou assim, cara? O Jeremias é o único que tá agindo assim E por isso eu dou totalmente razão pro Jeremias Ele pode agir como ele quiser Ele é uma pessoa livre Olha aqui, ó, tá vendo, ó? O Yoda e o Darth Vader Deixa eu só quebrar isso aqui antes Vamos ver quanto vale esse prato Vamos ver 250 250 Esse museu inteiro deve valer uma grande fortuna Eu queria conseguir correr Corre, Jeremias Ih, derruba Derruba esse pilar também Um pilar da Grécia Antiga Bem valioso, por sinal Mas vale apenas 250 dólares Derruba, derruba Derruba Seis mil apenas agora Tô devendo seis mil pro museu É tipo dez meses de salário de museu Tô devendo dez meses, mas não tem problema Eu vou dever um ano Daqui a pouco eu vou dever quatro anos Eu não me importo Eu quero dever tudo mesmo Vai virar escravo Vai virar escravo do museu Vai chegar o chefe só falar Ó, Jeremias Você não sai mais daqui Não vou nem te pagar almoço Você vai simplesmente trabalhar aqui por anos E vai ter que consertar esses jarro tudo Olha aqui, ó, derrubou tudo? Tudo, missão cumprida, Jeremias Agora vamos derrubar o resto aqui que falta Isso, 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 isso É muito satisfatório O jogo me dá uma satisfação incrível Poder quebrar as coisas Não, 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 não Não era isso que eu queria Não, 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 não Caraca, droga Bom, vou ter que empurrar esse vaso ali pro... Já quebrei tudo mesmo A dificuldade já não mais existe Agora é simplesmente ir reto Eu acho que o que eu estaria preocupado agora é pisar em caco de vidro Pra não cortar os pés Vai, Jeremias Isso Boa, Jeremias, boa Agora vamos quebrar o resto Quanto você acha que vai valer ao todo no final, Rafael? Eu chuto 18.250 Que chute específico, mas vamos ver Tava 10.000 e pouco agora, mas eu sei que ele tive que colocar um vaso lá E eu ganhei 1.000 Então vamos tentar quebrar o resto Eu acho que vai chegar a 12.000 no máximo Ah, eu não consigo quebrar esses? Não consigo quebrar aqueles Pessoal, caraca, eu quero quebrar esses Ah, não, eu não consigo quebrar Eu acho que se tu tiver com vaso na mão dá É, só assim mesmo Mas eu quero quebrar tudo nesse museu hoje Tá, 10.465 Faltam 3 ali Cada um é 250 Então vai chegar a 11.000 Mais 1.000 de que eu tava devendo Então é basicamente 12.000 Mas vamos tentar quebrar tudo Porque a meta é essa A gente vai deixar só 3 vasos a salvo E se der pra quebrar eles eu vou quebrar também Vamo lá, Gerê Essa música é muito engraçada, meu É uma música exatamente do que tá acontecendo, Rafael É tipo... É um trombone assim Um saco... Eu não sei o que é isso Ó lá, ó lá, vamos ver Aí ó, consegui! Isso! Vamo, Gerê Quebra o prato! Não quebra, cara Não... NÃO! Será que eu consigo derrubar agora? Eu não consigo derrubar Bom, eu já detonei o museu inteiro Deixa eu pelo menos Colocar agora O último vaso que falta Daí eu vou poder simplesmente Dizer que eu venci esse jogo Da maneira mais ridícula possível Mas eu venci o jogo Vamo lá, ó, Gerê Vai retão, ó Cambaleando, ele tá podre de bêbado Ele bebeu uma pinga azul aí E tá... Tá louco Parabéns, Gerê O seu placar foi menos 9500 Tá devendo aí É um bom aninho pra esse museu Tive uma ideia Vou jogar mais uma vez aqui Quero fazer uma coisa diferente Eu quero ver se eu consigo pegar o vaso E simplesmente quebrar as coisas Vamo lá Vamo quebrar tudo que falta Derruba um! Isso! Destruição completa! Olha isso, meu! Eu tô muito mais maloqueiro agora O super vândalo, Gerê Toma essa, maldito! Eu tenho um vaso Ming aqui nas minhas mãos Um vaso da China, da dinastia Toma essa! Caraca, mano Isso, isso Muito bem Agora eu vou conseguir derrubar tudo Porque eu tô com um vaso maior na minha mão Vamos subir as escadinhas Olha a bebura do rapaz Caraca, bugou tudo Olha, eu tô vendo o céu daqui O céu é lindo Vamo lá É pra eu deixar aquele vaso lá na outra ponta Mas vocês acham que eu vou fazer isso? Nem morto Eu vou tentar derrubar isso aqui Isso! Uau! O que que eu fiz? Não fiz nada que eu não tenha feito antes Isso! Caraca, eu derrubei um vaso lá embaixo Ele caiu em cima do outro E quebrou também Foi uma... Um combo de destruição E eu quebrei outro Não sei nem como agora Não apenas foi um combo de destruição Como foi um combo de... Como é que eu vou dizer? De uma pessoa que sabe destruir Uma pessoa que tem estratégias Para destruir um museu O Jerry não apenas Acordou hoje Querendo fazer isso Ele planejou isso Durante 3 meses Esse foi o grande plano de vida do Jerry Ele quis fazer um massacre Nos vasos do museu Quando ele era criança Ele foi expulso desse museu É a verdade E aí ele planejou isso Durante anos assim Tipo... Essa é a vingança do Jerry né Um dia eu vou me vingar desse museu Não apenas isso cara Eu consigo pensar numa história Ainda mais dramática Esse museu Matou os pais dele O museu com uma arma Boa né? O museu O museu matou os pais dele E essa é a grande vingança Que ele planejou durante a vida inteira Ele treinou com mestres vândalos De quebrar vaso Tudo isso pra esse dia Esse é o dia mais importante pro Jerry É o dia que ele quebra tudo Vai Jerry Eu acredito em você Isso A graça desse jogo é só quebrar cara Consertar as coisas não é legal Quero quebrar tudo Cara mas tu ainda não conseguiu ganhar um jogo sem derrubar nada meu Ah meu Eu sei mas não tem como O Jerry nem quer O Jerry quer quebrar tudo meu Ah Toma essa Ah 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 Olha meu Esse foi longe mano do céu Ah Ah Ih Quebrou tudo Dou golpe de vaso Toma essa Ah Ah Será que eu consigo Eu não consigo derrubar Ah Vai Jerry Soco do vaso Ah Ah Eu acabei de quebrar um igual ao que eu tô carregando Ah Ih Opa Desculpa Com licença Foi sem querer Ai droga meu deus Ai 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 Foi sem querer querendo Eu não queria ter feito isso Meu deus do céu Isso é realmente um desastre Estou tendo problemas com vasos Que palhaçada Que palhaçada Que palhaçada Eu sou o Jeremias E eu carrego um vaso Muito pesado Que não vai conseguir Deixar o museu Sem estar quebrado Foi um lixo de rap Mas é isso Caraca meu Acho que eu já fiz tudo nesse jogo Não tem mais o que fazer É Mas alguma coisa pra acrescentar Eu queria ver tu conseguir Ganhar o jogo sem derrubar nada Ah E ninguém consegue isso Isso é mito Isso é mito Mas já que você tá pedindo Eu vou fazer isso Meu de maneira muito rápida Vamos lá É a última tentativa pessoal Sem quebrar nada Eu consigo Quem sabe faz ao vivo Jeremias se vira nos 30 Vamos rapaz Olha aí Isso é fácil Isso é fácil É E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu gostei E se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E pra você que tá se inscrevendo agora Saiba que você é miau Então coloca aí nos comentários Hashtag Sou miau Porque todas nós fazemos parte Dessa família de miaus galácticos Pessoal Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau Tchau